Este é aqui mais uma arrecadação ou mais um ninho de tralha. Isto aqui é o sitio onde arrumamos alguns materiais. Mas está com este aspecto, ou seja, tudo muito confuso. Muita coisa que de facto não é necessário estar aqui. Por exemplo, aqui nesta zona temos as nossas ferramentas lá de baixo. Temos vinhos, mais vinhos, iscos, algum arquivo. Mais garrafas, mais garrafas, mais caixas. Todas estas caixas aqui de material informático, DVDs e afins. Ou seja, uma grandíssima confusão que aqui está. Vou tentar organizar, fazer uns 3S a isto. Portanto, vamos melhorar este compartimento. Outra questão aqui também que está com um bom aspecto é o chão. Ainda está em cimento. Temos aqui no bar o chão em mar e o chão em cimento. As paredes, ainda com os elementos de cimento, fronço, cheio-te de aranha. Está, de facto, com muito mau aspecto. É outro ponto a melhorar. Vamos lá. Vamos lá. Cá está a nossa melhoria. Primeiro, a paredes sem nada. Grande, uma grande triagem. Depois, reparem só nisto. Um mochão. Um mochão. 3 esquentadas. Produzimos a quantidade de parteleiras que tínhamos nesta parede. E nesta, simplesmente, uma, duas, três, quatro, cinco parteleiras. Ok? Deste lado, um sítio para os rotos. Batas de trabalho. E aqui as ferramentas de muitos mais usadas. Total. Muito melhor. Obrigada aos intervenientes. Começou o palo aqui com uma marreta. A destruir parteleiras. Depois, o Vitor e o Paulo nos sentados de chão. O Soares, o António, o Jorge, envolvidos aqui nas parteleiras. Bem, um trabalho em equipa, mais uma vez. E aqui está a prova de um trabalho com bastante sucesso. Obrigada a todos.